E o gol, 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 e o gol Só o Pelé, só o Pelé, que jogou no meu Santos Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal Desde já, curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC Rumo aos 3 mil inscritos, né? Agradecer demais aí, nas últimas lives, visualização, curtida Obrigado mesmo, torcedor, tá ajudando o canal aí Agradeço demais mesmo E nessa vibe aí, nosso peixão, infelizmente, vai ficar um mês sem jogar Certo? Então, peço a ajuda de vocês aí, torcedor Conforme eu falo, lugar do Santista é no YouTube, né? Na televisão, não Não falam do nosso Santos Futebol Clube Não respeita o Santos Da maneira que o Santos merece ser respeitado No YouTube, sim, o Santos é respeitado Porque tem os seus torcedores Que fazem conteúdo ali independente E peço a ajuda de vocês, né? Não somente se inscrever no Falando de Santos FC Se inscrevam também Tem diversos canais do Santos aí, né? Torcedor Santista Que tenta passar informações Tem vlog Tem diversas coisas Tudo relacionado ao Santos Futebol Clube E peço aqui Tá na descrição Vocês se inscrevam lá Fortaleça o canal do Torcedor do Santos Pra que a gente continue aí Fazendo conteúdos do Santos Pra você, torcedor Nesse mês aí Sem jogo Vamos ter que usar bastante A criatividade Vou falar alguns aqui Tem vários Tem o do Noronha Tem o O Domingo Esportivo Tem o O Diário do Peixe Que eu gosto pra caramba Assisto Mas tem uns aqui Dos meus amigos Que inclusive faço live Caso eu esqueci de algum Peço perdão Anotei alguns aqui Tem o Magu Santos FC Tô deixando a foto aí Pra ficar fácil Pra vocês identificar É o meu amigo Magu aí Tem o canal dele aí Pra Vocês se inscrevam lá Dê uma força Ele tá pra chegar no No mil inscritos, né? Vamos fortalecer ele aí Tem o Intercâmbio Santista No qual eu faço live Também lá Ajudo A participar lá do canal O canal que ajudou O Falando de Santos FC Demais Né? Em termos de De inscrição aí É um canal Parceiro nosso também Então se inscrevam lá Tem o ABC Santista TV Que é o Canal do Rui Né? Se eu não me engano Tá chegando Rumo a 3 mil inscritos Também Igual a gente Né? O canal do Rui É de arquibancada Né? Esse bobeal Que eu tenho de idade Ele tem de De torcedor Do Santos FC Bem mais ainda Né? É da arquibancada É raiz Então Se inscrevam lá No canal do Rui Né? Parceiro nosso Se inscrevam também No Geral Santista Oficial Canal do Márcio Né? Fechamento puro Né? Um amigaço Nosso aí Peço por favor Que se inscrevam No 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 Geral Santista Oficial Né? O Márcio aí Sem palavras Amigo de arquibancada Também Vários eventos Da embaixada Né? Tá lá com a gente Então Fortalece aí Né? É O Santos Depressivo Né? O canal Que eu participo Também Né? Tamo lá nos vlogs Viajando aí Pelo Peixão Correto? Interior Em outro estado Então Se inscrevam lá também No canal do Gui Do Santos Depressivo Correto? Tem o canal Vitinho da Vila Né? O Vitinho Torcedor fanático Do Peixão aí Então Tá na descrição também Tá as imagens aí Né? Do Vitinho da Vila Se inscrevam aí Pra fortalecer também Né? Sincero Santos Né? Canal De análise Tem de tudo Né? É de arquibancada Também Então se inscrevam lá No Sincero Santos Né? Dá aquela fortalecida aí Pro canal do Torcedor Santista Gente E o Opinião Autêntica Do Netinho Né? Esse aí nem se fala Né? Esse é fechamento Total também Se inscrevam Né? No Opinião Autêntica E ajudem Né? Aos torcedores do Santos Que tem seus canais Seus canais no Youtube Aí Né? Com like Com inscrição Assistindo os vídeos Ajuda bastante a gente Né? Pra que a gente Continue nessa jornada aí Que não é fácil Mas tá passando Conteúdo do Santos Pra vocês Que vocês não fiquem Sem notícia do Santos Tamo lá na arquibancada Tomando sol Tomando chuva Apoiando o nosso Santos Né? Tudo isso Né? Pelo amor que temos Pelo Santos Então Ajudem aí Né? Fortalece De graça Fortalece aí Tem um outro Que você gostar Um pouquinho a mais Dá pra ser membro Tudo É Canal aí Que não falta E fortaleço aí Né? Tamo junto Forte abraço É um vídeo mesmo Específico aí Pra pedir a ajuda De vocês aí Se inscrever Nos canais parceiros aí Do Falando de Santos FC Temos aí Que não são parceiros Mas Canais que eu gosto De assistir E Torcedor do Santos Fortalecer Beleza? Tamo junto Forte abraço E é o Santos Ok? Só o Pelé Só o Pelé Que jogou no meu Santos